O professor doutor Zoltan Paulini está aqui conosco com os seus solistas, a sua família toda presente e eu quero convidá-lo para dar uma palavrinha sobre essa obra que vocês devem ter visto aí no programa, a primeira obra chamada Onitonal. Boa noite, os meus agradecimentos a todos. Eu escrevi essa peça para o meu filho, o meu infante Pedro, de 4 anos. Essa peça compõe o meu método de violino, escrito pensando no Frederico, que nasceu, com um ano de idade ele já recebeu o violino. Então, compilei e publiquei o livro esse ano. Onitonal significa que é uma peça que tem todos os tons e, justamente por isso, ele não tem tonalidade nenhuma. Então, é um prosseguimento do doutorado que eu fiz na Universidade de Évora, em Portugal. E eu fico muito alegre, esse é o ano de estreia dessa peça. O Pedro pegou o livro e falou, ah, esse livro é meu, mas eu tinha feito para o irmão Caçula. O João também ajudou, fez a capa. Então, é um trabalho, o Pedro fez a capa, o João fez a capa para o segundo volume. E a minha esposa também está integrando essa orquestração. E estou muito alegre de compartilhar essa experiência com todos. O João fez a capa. 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 Aplausos. 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 Aplausos.